Olá, meus caros amigos e amigas do Comércio Exterior, você que acompanha nosso canal, meu muito obrigado, e se você chegou aqui agora, bem-vindo, bem-vinda, eu sou o professor e trader internacional Carlos Moura, e esse é o canal Acelera Export, um canal de Comércio Exterior, que tem mais de 730 vídeos, e já somos uma comunidade, pessoal, com 11.400 inscritos no canal, se inscreva você aqui, agora, se inscreva, é muito fácil, e já garante aí que toda semana você vai receber um vídeo novo sobre assuntos relevantes para você que trabalha ou quer trabalhar no comércio exterior. Normalmente, pessoal, a gente fala de logística, de mercadoria, acesso a mercados, uma série de assuntos, legislação aduaneira, consulte aqui as nossas playlists, e você vai ver diversos assuntos que são muito relevantes para o comércio exterior. Mas nós, hoje, vamos deixar um pouco a questão da logística e do comércio de lado, vamos falar sobre tecnologia, tá? Nós vamos falar a respeito de como você, sua empresa, podem proteger os seus dados. Assunto muito importante, né? A cibersegurança. Você já pensou nisso? Não? Então, logo após a vinheta, fica com esse conteúdo imperdível, tá? Muito importante para você evitar problemas que podem custar muito caro para você e sua empresa. Acompanhe o vídeo até o final. Então, pessoal, vamos lá direto para o conteúdo de hoje, como proteger os nossos dados, tá certo? Então, você vai vendo aí os slides para você acompanhar comigo esse conteúdo muito importante e relevante. Inclusive, eu resolvi fazer esse vídeo para vocês, porque eu tive um problema de cibersegurança, tá? Como eu divulgo bastante o nosso e-mail contato arroba salerexport.com, algum pirata aí da internet pegou o meu e-mail e fez um spam, tá? E agora eu fico... Talvez vocês não vão conseguir ver, tá? Eu vou tirar um print e depois vou mostrar. Eu fico recebendo como se eu estivesse mandando um e-mail que não encontra o destinatário. E aí volta um e-mail para mim dizendo, mail delivery deferred, return message to sender. e enche a minha caixa de e-mail. E aí eu já fiz um processo de anti-spam e aí a minha caixa de spam está explodindo de tanto e-mail, tá? Eu já tenho uma alternativa. Nós vamos divulgar um outro e-mail em breve para vocês, tá? Você que quer fazer os cursos, normalmente você manda um e-mail para contato arroba salerexport.com, eu vou criar um outro e-mail, tá? Que logo, logo eu vou informar para vocês. Porque esse é um e-mail público e que eu já imaginava que um dia isso pudesse acontecer e já tem uma solução para justamente não parar. Esse e-mail eu vou simplesmente deletar. Porque quando começa você recebe esses e-mails, vai para o spam, mas não tem o que fazer. Porque os hackers já estão com esse e-mail e um robô fica mandando e vai saber o que ele faz com esse e-mail, tá certo? E o vídeo de hoje é justamente sobre isso. Então, por que a cibersegurança hoje é tão importante? Primeiro, tá? Porque existe um aumento da dependência digital. Nós não podemos mais ficar sem ter um celular na mão para a gente se comunicar, entrar no banco. Tudo a gente faz hoje com os nossos smartphones, tá? Seja no mercado doméstico ou no comércio internacional. Não existe mais a possibilidade de você fazer as transações pelo mundo sem trafegar no meio digital. Você não pode ficar. Só se você não fizer comércio exterior, tá certo? Então, como você necessariamente depende de estar no meio digital, você precisa aprender estratégias. Segunda razão. O crescimento das ameaças e dos crimes cibernéticos. Como tem muito mais gente trafegando e operando em valores, câmbio, mercadorias pelo meio digital, aumenta os crimes. Porque criminosos vêm esse tráfego de informações e se aproveitam para levar vantagem e roubar, tá certo? Terceira razão é o aumento das transações e do volume de dados. Hoje você tem trilhões de dados trafegados todos os dias. Então, automaticamente aumenta o risco pelo aumento das transações. E o quarto aspecto, os impactos econômicos dos ataques cibernéticos podem causar prejuízos, tá? Muito grandes. Seja para você que tem uma pequena empresa, para você que tem uma média empresa, é uma grande empresa. Eu recebi, nessa semana que passou, um fornecedor do Peru que me contou uma experiência que ele viveu lá em Las Vegas. Ele esteve recentemente numa feira e ficou sabendo que a rede de hotéis MGM sofreu um cyber ataque e ficaram alguns dias sem poder fazer reservas, check-in, operar os cassinos. E o hacker que tomou posse dos dados e do sistema da rede MGM pediu 20 milhões de dólares para poder liberar. E ficou até que eles fizeram lá um acordo e resolveram, mas eles perderam muito dinheiro. Perderam muito dinheiro. E talvez você não perca milhões de dólares, até porque você não tem milhões de dólares, né? Mas você pode perder seu rico dinheirinho. Então, a proteção hoje é super necessária, tá bom? Muito bem, fique sabendo que hoje as guerras, tá? Olha esse slide aí, a cyber war, ou seja, a guerra cibernética é uma realidade. Você não tem só hoje guerras físicas como essas que estão acontecendo na Ucrânia, na Rússia, em Israel, lá na faixa de Gaza, no Irã. Não, as guerras são cibernéticas. Eu não vou aqui, inclusive, ficar comentando quem são as nações mais perigosas que fazem essas estratégias de guerra cibernética, porque não é o objetivo. A gente quer saber o que fazer para proteger seus dados no meio que nós vivemos, que é o comércio exterior. Mas existem países ao redor do mundo que estão se especializando nesse tipo de situação. Então, é uma verdadeira guerra, fora os criminosos. Então, nós temos que nos preparar para isso, tá certo? Muito bem. Agora vamos falar quais são os tipos, tá? Então, um tipo de crime é o phishing. Eu já vou explicar para você o que é que é o phishing. Depois você tem outro crime digital, tá? Cyber crime, que é o spoofing, tá? E agora vamos entender. O que é o phishing, tá? O phishing são sites que são criados para te enganar. Então, imagina o teu banco. Você tem uma conta num banco, imagine Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, qualquer um desses. Não só os bancos, tá? Inclusive, fazem phishing com o site da Receita Federal, quando você vai apresentar seu imposto de renda. São criados apps, tá? Aplicativos, para que você pense que está apresentando a sua declaração de imposto de renda e fazendo o pagamento e você está apresentando para um site fraudulento e que rouba o teu dinheiro. Isso é o phishing. O phishing, basicamente, tem várias modalidades de phishing, mas o phishing são sites, websites, tá? Ou apps que são criados para capturar os teus dados, certo? E você pensa que está num banco de sua confiança e um hacker rouba e faz, por exemplo, você mandar dinheiro, fazer pics. Muito cuidado. Poxa, e como que eu posso me livrar disso? Eu não vou entrar mais em site, eu não entro mais no banco, no meu laptop. Isso não é assim. Você precisa, sim, conhecer exatamente, tá certo? Qual que é o domínio do seu banco. Mas cuidado, você tem que ter meios de saber, tá certo? Que aquele domínio do seu banco é o domínio correto do seu banco. Por quê? Porque o outro crime, tá? É justamente o spoofing, que faz uma cara que parece o seu domínio e não é. Mas existem maneiras. Você tem como, colocando o cursor em cima do link, descobrir se é o link correto. Poxa, que coisa complicada. Mas é assim. Você tem que ir no seu banco, pedir orientação, escrever, tá? Mas saber que, junto com o phishing, existe o spoofing, que é justamente um site que parece, tá? Ou um app que parece aquele que você usa e são muito bem feitos e não é. Então, você tem que ficar mais esperto, tá? E ter modalidades de segurança pra não cair nesse crime. Um terceiro crime também que acontece no meio corporativo e no comércio exterior também, é o smishing, tá? Que você tá vendo aí. O que é o smishing? São fraudes por SMS. Ah, mas eu sei que eu não posso clicar em nenhum link do SMS. Mas mesmo o meu banco disse, o banco não manda SMS. Mentira, manda sim. Manda sim. Tem determinados SMS que são corretos. Agora, a questão é saber qual é o número. Então, você tem que identificar. Porque essa coisa, ah, eu não uso SMS. Não, precisa. Você não recebe SMS quando você vai, por exemplo, fazer um acesso no Facebook ou no Google. Agora, você pode estar recebendo um smishing falso, alguém tentando se passar pelo Google. Como os sistemas do Google são robustos, normalmente você não recebe o smishing do Google. E do banco, muitas vezes, você recebe, tá certo? Mas você precisa saber qual é o número de SMS do banco. Porque não se engane, banco manda SMS sim, tá? Não é que não manda. Manda. E em alguns casos, é necessário para você ativar uma determinada promoção, tá certo? Porque você pode estar recebendo um link de outra maneira, que seja um phishing ou um spoofing. É complicado mesmo, tá? Só se você resolvesse não ter mais conta em banco. Mas isso não é mais viável, tá certo? E o quarto, que é o phishing, tá? Que é a fraude por telefone. Alguém ligando para você, se passando, até com a voz, né? Só que existem maneiras também para você saber se aquela pessoa que está ligando para você é correta, tá certo? Tudo isso tem maneiras, tá certo? Mas o phishing é isso. Ah, mas eu não falo com ninguém. E você pode estar falando com o robô no WhatsApp. Você precisa, sim, identificar maneiras para se proteger. E você faz isso com a empresa com quem você vai se relacionar, buscar maneiras, que é o que eu vou falar a partir de agora, maneiras de controlar esses crimes. São só esses? Não, existem muitos outros. Eu estou falando aqui dos que são, assim, digamos, mais comuns e que eu já tive algum tipo de experiência, tá certo? Muito bem. Agora, vamos dar dicas úteis para você poder controlar e mitigar esses riscos, tá certo? E não ser alvo dessas situações, tá? Então, vamos lá. Primeira dica, tá? A primeira dica é a educação dos seus funcionários. E sua mesmo. Você que está assistindo esse vídeo. Você precisa entender como acontece, de que maneira. E não simplesmente dizer, eu não uso, eu não clico. Não. Não tem como. Você recebe SMS, sim. Você recebe e-mail. Você recebe, eventualmente, ligações. Mas existem sistemas para identificar se é um spam, tá? Por exemplo, eu agora tenho aqui no meu celular, tá? Um sistema que chama True Call. True Call. Que ele disse é uma chamada de spam, tá? Eu, para você ter uma ideia, existe aí uma determinada operadora que só no mês passado eu recebi, tá? 500 ligações que eu não atendi de uma operadora, tá? Que manda lá um número e eu não quero receber aquilo, tá? Por exemplo, existem sistemas hoje, como esse True Call, para você saber se é uma ligação correta e necessária, alguém tentando fazer negócio com você. Então, o primeiro ponto, você precisa educar a você mesmo e a sua equipe. Essa é a primeira coisa. Com informação explicando e os métodos de mitigação. Segundo, autenticação robusta multifator, que ele chama de MFA, tá? Como que é isso, tá? É o seguinte, que quando... Você já deve ter recebido no Google mesmo, quando você recebe, muda de senha, tá? Além de você ter que informar a senha, ele entra um SMS, né? É uma mensagem no seu celular, para você dizer que você é você. Já aconteceu isso? Isso é essa técnica, o MFA, multifator. Então, empresas que têm maior número de operações, precisam colocar essas estratégias. Terceiro, tá? Contra o Spoofing, é o termo de autenticação que chama The Mark, tá? Que é um processo adicional de autenticação da mensagem para o servidor. Então, esse tipo de situação que você precisa validar, controla a possibilidade de alguém capturar o teu e-mail, porque normalmente isso é feito por robô. Então, você deveria, qualquer e-mail que você recebe malicioso, você vai e cadastra, se o teu servidor de e-mails tem essa opção, aquele servidor, para que ele não venha entrar na sua caixa e de repente querer capturar seus dados, tá certo? Quarta ferramenta, sistemas mais robustos para empresas que têm necessidade e operam muitos dados. Sistemas de anti-spam, cada dia mais poderosos. Você que é uma fábrica, ou seja, uma indústria, um grande distribuidor, precisa começar a se preocupar com isso, porque os crimes estão aumentando e se um hacker vai e domina teus dados, você não consegue faturar, vender, comprar e receber. Então, é importantíssimo você começar a se preocupar com isso, tá certo? E aí, pessoal, se você gostou desse vídeo, tá? A ideia aqui, obviamente, não é esgotar o assunto, até porque eu não sou um cyber especialista, eu só estou chamando a atenção aqui dos nossos seguidores que a importância de você proteger seus dados e conhecer mais esse conteúdo, você pode ser um patrocinador do canal Aceler Export. Você gostaria, sua empresa, falar com mais de 11 mil seguidores qualificados do comércio exterior? Gostaria? Entre em contato pelo nosso email contato.aleroaexport.com Em breve vai mudar para um outro domínio, já que esse e-mail está sofrendo ataques cibernéticos, até porque eu divulgo, é para divulgar mesmo, agora os e-mails da nossa equipe, esses não. Só com quem a gente se relaciona e faz negócio. Mas esse e-mail deverá em breve mudar. Por enquanto, você ainda pode mandar o seu e-mail para contato.com, tá certo? E falar com a gente, cursos, consultoria, entre em contato, tá certo? E visite também o nosso website, aceleraxport.com, barra cursos. Lá você tem curso de exportação, importação e as mentorias, um a um comigo, para que você se especialize e faça a sua empresa prosperar no comércio exterior. Seja para quem quer exportar ou importar, tá bom? Eu vou ficando por aqui, nos acompanhe nas nossas redes sociais. É muito simples, é só você, seja no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, Twitter ou no próprio YouTube. Escreve lá, trader__carlosmoura e você vai acessar as nossas redes sociais. E o nosso canal, você sabe, aceleraxport.com aqui no YouTube. Eu fico por aqui. Se você gostou, dá um joinha e compartilhe esse vídeo, porque realmente ele vai ser útil para muita gente. A gente se vê na próxima semana. Sucesso a todos. Tudo de bom.